O único momento é que eu falo com você aqui para o pessoal. Vou de braço? Só conferir. Agora não serve. Vou conferir. Vou para o outro lado. Vou para o outro lado. Vou conferir. Vou conferir. Vou conferir. Obrigado. 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 Na regra, ele tá cruzindo. Ele achou que ele não ia se regular. No momento que ele fez que ele não ia se regular, ele ganhou 2 minutos. Como ele ganhou 2 minutos, aí o teu tempo caiu. Eu só tô querendo conferir o vídeo pra tirar a prova. Se ele tá com algum, se foi vivenciado ou se foi antes. Se foi antes, o mundo escravo se perdeu. Se foi na hora que ele vai entrar e se recumar, era o mundo escravo. Só um segundo.